Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando Nominato, eu sou médico oftalmologista no Centro Oftalmológico de Minas Gerais e gostaria de falar para vocês sobre o seratocônio. Apesar que não ser uma doença muito conhecida, acredita-se que ela afeta algo em torno de uma a cada duas mil pessoas no Brasil. Essa doença é caracterizada por uma distorção na visão em consequência da mudança de formato da córnea. A córnea é uma dente que a gente tem na frente do olho e que é responsável pela focalização da imagem retina. Não se sabe ao certo qual é a causa do seratocônio, mas o que nós sabemos é que existe uma predisposição genética e que fatores ambientais, como coçar ou esfregar muitos olhos, está associado ao aparecimento e a progressão da doença. Por falar em progressão, normalmente é uma doença que se licita na infância e na adolescência e pode avançar até por volta dos 30 a 35 anos, quando ela atende a se estabilizar. O seratocônio pode ser suspeitado em uma consulta oftalmológica de rotina. Normalmente está associado a mudanças bruscas do grau, como aumento da miopia e do astigmatismo, mas a doença tem que ser confirmada com exames específicos, que vão avaliar o formato e a espessura da córnea. O tratamento do seratocônio vai depender de que estágio que a doença se encontra. Normalmente, em casos mais leves, tanto o uso de óculos ou ventes de contato conseguem dar uma boa visão. Em casos mais avançados, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica, como implante de anel ou, muitas vezes, em alguns casos, de transplante de córnea. Uma boa notícia é que, hoje, existem procedimentos que conseguem paralisar a doença. Assim, quanto mais cedo for feito este diagnóstico, menor serão as repercussões na vida da pessoa. Se você quiser saber mais sobre a doença, agite uma consulta com o seu oftalmologista. Aqui no Centro Oftalmológico, nós temos uma equipe preparada para te atender. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto